Música Temos lei disciplinadora do tema, embora vários esforços tenham sido feitos no Congresso Nacional no sentido de disciplinar em nível normativo primário, ou seja, em lei formal o patrimônio espirológico nacional e esse decreto é o decreto 99556 de 1990, que num determinado momento pela redação do seu artigo primeiro foi tomado, foi interpretado, foi entendido por uns como absolutamente proibitivo a qualquer tipo de interferência em cavidades, em feições espirológicas em cavidades naturais subterrâneas. Essa, inclusive, foi a razão pela qual, em 2008, o ex-presidente da República, cujo nome aqui nem convém mencionar, houve por bem alterar a dinâmica e a lógica do decreto de 1990 para neles inserir uma gradação de escalas de significância e importância das gravidades, algumas das quais são suscetíveis a impactos ambientais irreversíveis e outros admitem esses impactos mediante licenciamento ambiental e compensação. Na sequência, em 1997, é criado, checado o Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas, originalmente na estrutura funcional do IBAMA, hoje alocado na estrutura do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no ano 2000, estabelece a proteção espirológica como objetivo da criação de espaços especialmente protegidos. Há regras disciplinadoras da localização e do licenciamento de cemitérios, vejam bem, até isso o direito brasileiro se ocupa de disciplinar o formato de licenciamento para cemitério, proibindo sua implantação em áreas de ocorrência de cavidades. A resolução 347, mencionada pelo Jônatas, editada em 2004, com o objetivo de iniciar um processo de flexibilização, não só do uso direto das cavidades, como também a admissibilidade das atividades que com ela tem algum tipo de interface. A Instituição Normativa 100, em 2006, disciplinando o mergulho em cavidades. Em 2007, um regramento sobre a supressão vegetal nas florestas nacionais, para fins de pesquisa ou lavra de substâncias minerais, determinando aí a interrupção da atividade ao momento da identificação de cavidades naturais e, mais recentemente, já aqui mencionado por diversas vezes, a Instrução Normativa do Ministério do Ambiente, número 2, de 2009, que definiu os critérios metodológicos de aferição do grau de relevância de cavidades naturais subterrâneas. Em Minas Gerais, curiosamente, a nossa Constituição, o Rinaldo disse que eu sou mineiro, eu não sou minerador, mas eu sou das Minas Gerais, do Estado das Minas Gerais, que é essencialmente um Estado minerador. E quem nasce no Estado de Minas Gerais é um cidadão mineiro, portanto, essa afinidade com a atividade mineradora, em alguma medida, eu a tenho. Mas a Constituição do Estado de Minas Gerais, curiosamente, de 1989, também incorpora as cavernas, não bem como um recurso de titularidade do Estado, mas como um patrimônio, um patrimônio coletivo, cultural e ambiental do Estado de Minas Gerais, dando-se a esse tema, em 1994, um tratamento de perfil ou abrangência legal, de tal modo a exigir, inclusive, a elaboração do estudo prévio de impacto cultural para atividades que tenham interface sobre o patrimônio espirológico ou, enfim, em áreas de interesse espirológico ou atividades que tenham interface com o patrimônio espirológico. De maneira geral, de forma bem resumida, então, eu diria que os impactos admissíveis nas cavidades são disciplinados no âmbito do Decreto 99556 de 90, alterado em 2008 pelo Decreto 6640. Lembrando que, na conformação original do Decreto de 1990, o entendimento mais comum e recorrente era no sentido de que o Decreto não admitia qualquer categoria, qualquer forma de intervenção, qualquer atividade econômica que tivesse como pressuposto a supressão total do conteúdo mineralógico, do corpo rochoso em que a cavidade fosse inserida, qualquer tipo de dano ou impacto tomado com irreversível a essas estruturas. Relevância de cavidades vem tratado nesse decreto, que alterou o Decreto de 1990, no âmbito da Instrução Normativa nº 2, de 2009, do Ministério do Ambiente. As áreas de influência, esse entorno, que muitos entendem, como disse, como um entorno protetivo, vem disciplinado na Portaria IBAMA nº 887-1990. Mais tarde, o Augusto Auler vai nos rememorar a razão pela qual sempre se adotou esse parâmetro de 250 metros. Não sei se ele já descobriu a razão disso, mas eu sei que ele tem alguns indícios pelos quais a regulamentação adotou esse parâmetro mínimo e transitório, até a definição, com base em estudos específicos da área de influência definitiva, ou pelo menos mais adequada às circunstâncias de convívio entre as atividades econômicas de entorno e a feição protegida. Também a Resolução 347 do Conano, de 2004, e compensação espelhológica, sendo abordada no Decreto 6640, de 2008, e no âmbito da Instrução Normativa ICMBio nº 30 de 2012. Já lembrando que o ICMBio tem atribuição dada pelo decreto para definir outras modalidades compensatórias que não aquela categoria recorrente de compensação espelhológica modelada à base de duas cavidades para cada qual de alta relevância suprimida. Então, os critérios que permitam o ICMBio definir em conjunto com o empreendedor outras formas de compensação vêm definidos na Instrução Normativa nº 30 de 2012. Já percebam, então, mas já falei agora há pouco, que lei sobre esse assunto no Brasil não há. Fica aqui, inclusive, algum elemento de extrema fragilidade jurídica para o sistema normativo existente, uma vez que é princípio constitucional dos mais básicos inserido na nossa Constituição, como de vários outros países do mundo, a ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E lei a que se refere a Constituição é a lei formal, como tal, editada conforme o processo legislativo, assim definido no âmbito do Congresso Nacional ou dos legislativos estaduais ou municipais. Lei sobre esse assunto não há, embora que, de alguma forma, se extraia da nossa sistemática de disciplina desse assunto uma espécie de autorização constitucional para que a matéria seja tratada no âmbito regulamentar, que muitos costumam chamar de regulamento de perfil autorizado, embora que, no rigor, deveria haver uma lei prévia autorizando o chefe do Poder Executivo, os colegiados de gestão pública de meio ambiente a definirem critérios específicos aplicados nas gravidades. Apenas de forma ilustrativa e comparativa com aquilo que se pratica no direito brasileiro, muito embora seja sempre perigoso comparar a legislação brasileira com a de outros países, sempre também conheçamos as peculiaridades de de cada contexto, sempre conheçamos as peculiaridades geomorfológicas de cada país, dizer que o país contempla regulamentação específica e outro, insere o tema espelológico no âmbito dos estudos ambientais do licenciamento, talvez não explique de todo a realidade aproximativa referente a esse tema. No Brasil há uma tendência de tratamento pontual do ecossistema cavernícola, a cavidade é tratada pela legislação quase como um ecossistema autônomo, merecedor de avaliação própria, de critérios técnicos específicos, de um procedimento autorizativo para fins de causação de impactos irreversíveis ou para supressão, quase que autônomos em relação ao próprio licenciamento ambiental. Ao contrário, em alguns outros países, simplesmente não há normatização específica sobre o tema. A Austrália, por exemplo, não contempla lei ou regulamentos próprios e o valor ambiental da cavidade é sempre aferido, discutido no contexto regional em que se ela se insere ou no contexto ecossistêmico de inserção da cavidade. Algo que no Brasil, infelizmente, não vem ocorrendo, sendo comum principalmente nos empreendimentos mais antigos, que se desenvolveram previamente à implementação legal mais recente, haver a tendência dos órgãos públicos de exigir a conservação e a preservação de feições espereológicas rigorosamente isoladas, ilhadas no contexto do desenvolvimento da atividade econômica. O Canadá, igualmente, não tem legislação específica. O tema é tratado no escopo do licenciamento ambiental, sempre considerando critérios regionais de inserção, mas há esforços aí por cada província de normatização sobre as cavernas. O Chile insere o tema de maneira muito tópica como referência na legislação minerária, algo que também ocorre no Brasil, onde uma norma regulamentadora de mineração aprovada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, também aborda especificamente a relação entre o desenvolvimento de atividades de extração mineral e a preservação do patrimônio cacho. Na Rússia, também há uma tendência de aproximação entre esse tema e o sistema de definição de áreas protegidas. Na França, não existe legislação específica. A proteção que se faz às cavidades é indireta, é decorrente do arcabouço global de normas protetivas do meio ambiente e o tema é abordado no âmbito dos estudos de impacto ambiental. Na Grã-Bretanha, a proteção se efetiva quando a cavidade é declarada como sítio de especial interesse científico. Nos Estados Unidos, curiosamente, existe uma lei federal oriunda do ano de 1988 sobre o tema e, curiosamente, Reinaldo, se lá buscarmos o conceito de cavidade natural subterrânea, me surpreendeu, revisitando o texto da lei americana, é muito semelhante àquele que nós contemplamos desde os primeiros conceitos inseridos na portaria 887-1990, na resolução 347 de 2004 e, mais recentemente, nas alterações que foram promovidas no Decreto 99.556. Na África do Sul, há algumas normatizações regionais em áreas de desenvolvimento de atividades minerárias e, da mesma forma, o tema é inserido no âmbito dos estudos de impacto e licenciamento ambiental, sempre de forma contextual, regional e ecossistêmica. Então, um panorama geral, nós diríamos que, na maior parte dos países, a tendência é de normatização genérica decorrente dos sistemas protetivos da legislação ambiental de modo geral, nada especificamente definido para o tema. Uma tendência de contextualizar as cavidades dentro de um determinado sistema clássico e não tratá-las quase como indivíduos, como um ecossistema individualizado indigno de procedimentos específicos. A inserção do tema, a parte, então, de uma regulamentação específica como um capítulo, como um destobramento dos estudos de impacto ambiental de licenciamento, ou, então, como uma abordagem no âmbito dos sistemas de áreas protegidas. A legislação brasileira, de alguma forma, congrega um pouco todas essas características. Nós temos interpretações possíveis que permitem o caráter de regionalização e contextualização dos sistemas clássicos, temos abordagens genéricas e particularizadas nos nossos diplomas regulamentares, temos disposições na lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação que incorporam o critério protetivo a partir do objetivo de criação de unidades de conservação e também deveríamos, na prática, estamos, de algum modo, inserindo a avaliação espereológica no âmbito dos estudos e dos processos de licenciamento ambiental. Já indo para o encerramento, Rinaldo, que já está lá fazendo um apelo emocional à conclusão, nós temos alguns problemas de implementação que decorrem da regulamentação posta, da regulamentação vigente, sem, obviamente, mais uma vez faço essa ressalva, denegrir os critérios protetivos hoje adotados no Brasil. Então, o primeiro deles, já mencionei diversas vezes, a visão da gravidade como recurso natural individualizado. Essa tendência é sempre apontada pelos especialistas e é recorrente na dinâmica dos processos autorizativos relacionados às atividades que têm interface com o patrimônio espereológico. Uma falta contundente de clareza e objetividade na definição dos atributos de relevância. A legislação contempla termos gerais, termos que têm um conteúdo de subjetivismo, aquilo que, no direito, nós costumamos chamar de conceitos jurídicos indeterminados, que se facilitam a interpretação pelo critério abstrato do conteúdo conceitual, por outro lado, nos trazem também os riscos de subjetivação na aplicação do texto normativo. Dificuldades efetivas de interpretação desses atributos, decorrentes, obviamente, da falta de clareza conceitual. Em definição quanto àquilo que vocês, especialistas, chamam de espelhometria, que é de um critério mínimo de definição de parâmetro para o desenvolvimento linear dessas estruturas. Se vocês terem uma ideia, no passado, Minas Gerais já se adotou em termos de referência que foi aplicado durante a década de 90, um parâmetro de corte mínimo de 30 metros. Tudo que fosse abaixo desse parâmetro não era considerado, não era cadastrado, não era contextualizado nos estudos ambientais envolvendo impacto sobre cavidades. Em tempos mais recentes, passou-se a admitir um parâmetro de 5 metros e hoje já não se reconhece um corte mínimo ou parâmetro mínimo algum. De tal modo que alguns vêm considerando como cavidade qualquer tipo de feição, incluindo fendas, incluindo abismos, incluindo abrigos sob mocha, o que causa verdadeiramente uma grande dificuldade, porque também subjetiva os conceitos e os entendimentos de cada qual sobre aquilo que se considere efetivamente como cavidade natural subterrânea, sujeita ao regime protetivo definido no decreto e cuja metodologia se aplica com base na instituição normativa nº 2, de 2009, do Ministério do Meio Ambiente. Sobre a valorização de estudos de bioespirologia, isso com uma interface, evidente, não que não seja relevante e importante, mas isso acaba tendo desdobramentos graves aí, principalmente na definição espacial das áreas de influência. Minas Gerais hoje sofre uma discussão interminável, principalmente relacionado às áreas aí de ação de determinadas espécies, principalmente de morcegos, que vocês chamam de quirópteros, e as dificuldades de organizar um parâmetro mínimo de definição de área de influência com base no raio de ação e sobrevivência desses animais, e as dificuldades decorrentes da própria compensação espelológica. Rinaldo me pediu, no Congresso Brasileiro de Mineração, que discutisse as restrições territoriais ao desenvolvimento da atividade de mineração no Brasil, e uma delas me parece claramente relacionadas à quantidade de compensações exigíveis dos empreendimentos mineradores, sobretudo da compensação espelológica, quando a definição do critério de duas cavidades para cada qual suprimida nos impõe uma dificuldade física, quantitativa, para fins compensatórios. Eu quero discuto, mas certamente o material ficará à disposição de todos, se feições como abrigos, como fendas, como reentrâncias, são de fato cavidades naturais subterrâneas, a mim parece que não se enquadram em todos os elementos próprios à definição de cavidade, com um espaço físico acessível ao ser humano, tendo uma parcela do ambiente cavernícola projetada para os limites subterrâneos, efetivamente, por nível regular do terreno, não significa que seja debaixo da terra, pode ser uma feição que surja em um afloramento rochoso, mas efetivamente com o fechamento de todas as suas sessões e com o desenvolvimento linear em cotas inferiores ao nível do solo, além de terem sido formadas por processos naturais. Digo isso porque há esforços, a Vale, inclusive, vem desenvolvendo pesquisas que pressupõem a implantação de feições artificiais para verificação do sucesso da translocação de elementos da microfauna residente de cavidade. Rinaldo, algumas dificuldades aí na implementação das cavidades de ser munho, principalmente pelo fato de muitas delas ocorrerem fora do contexto do polígono de Lavra em propriedades diversas que não são de titularidade do empreendedor. Aqui discuto os conceitos que hoje geram um conflito muito grande nos processos de licenciamento pelo país afora, em Minas Gerais em particular, em tocante à continuidade, porque o artigo 4º, parágrafo 2º do decreto, exige que a compensação espereológica se desenvolva em área contínua à cavidade que sofre a interferência. Há uma confusão sempre muito grande entre continuidade e contiguidade. Também vem se discutindo em Minas Gerais a possibilidade da compensação espereológica se desenvolver em áreas já sujeitas a algum status protetivo, como unidades de conservação de proteção integral, como IRPPNs, monumentos naturais em propriedade privada, reserva legal, áreas de preservação permanente, sobretudo, algo que também lá se vem negando, a possibilidade de alocação de cavidades testemunhas em áreas de influência de cavidades de máxima relevância que são consideradas como insuscetíveis de qualquer tipo de impacto. Há também, para fins de definição das outras formas de compensação, uma discussão recorrente no tocante ao conceito de área do empreendimento. Há uma tendência do Ministério Público de Minas Gerais a considerar a área do empreendimento, onde não se identifica cavidades testemunhas ou cavidades em número suficiente para compensação espereológica como aquele referente à área diretamente afetada. E isso é a desconstrução da própria lógica da legislação. Se o universo espacial, onde se for verificar a existência de cavidades suficientes para cumprir o critério das compensações espereológicas, for a área diretamente afetada, então, efetivamente, de empreendimento não mais se trata, porque não se vai preservar a cavidade do contexto de desenvolvimento direto da atividade, principalmente da atividade de mineração. Basicamente é isso, Inaldo. Eu só aponto, tanto quanto fiz no Congresso Brasileiro de Mineração, algumas consequências visíveis, claras, da má aplicação, da má interpretação dos critérios normativos existentes, causando o bloqueio de áreas para outros cursos econômicos, porque a necessidade de compensação espereológica para um determinado empreendimento e isso acaba obstando o desenvolvimento de outros tantos, mesmo que em áreas tituladas para fins de concessão e desenvolvimento futuro de lágrima. Aumento da especulação imobiliária, porque para fins de preservação de cavidades testemunho, o empreendedor, de alguma forma, precisa adquirir a titularidade das áreas onde se inserem as cavidades para, sobre elas, projetar um regime protetivo específico. O esgotamento de áreas disponíveis para compensação e isso somado à compensação de Mata Atlântica em nosso estado de Minas Gerais, vem praticamente varrendo do mapa as oportunidades de aquisição de áreas, tornando, inclusive, esse um mercado altamente especulativo e de grande dificuldade para que o empreendedor possa dar cumprimento nos processos de licenciamento às compensações decorrentes das intervenções sobre cavidades. Com uma certa pressa, Rinaldo, mas tentando, tanto quanto possível, agradá-lo dentro do tempo possível, são essas as minhas considerações já ficando disponíveis para os questionamentos e debates. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Como bom advogado, você estourou para caramba o tempo, como já era previsível. Duas questões, eu acho que a gente tem espaço. Ricardo, eu queria te fazer uma questão, você pode responder bem rapidamente, bem resumido. Nós temos na lei uma definição clara do que é patrimônio espeleológico, não precisa responder agora. Duas perguntas no plenário ou o café, concorrendo com o café. Bom, Ricardo, gostei da sua explanação. Tem algumas dúvidas, porque quando você usa o decreto 6640, ele tem uma questão protetiva? Essa questão protetiva, a gente não detecta realmente no decreto. Na verdade, o decreto, ele diz que as cavernas são passíveis de uso. E aí veio a instrução normativa, como você falou muito bem, essa instrução, ela tem que ser o mais clara possível para eu ter a chance de aplicar esse decreto. Já é sabido, isso já vem sendo discutido há muito tempo, não só nos fóruns que estão revisando a instrução normativa, como nos fóruns acadêmicos, a gente tem feito vários testes ali para mostrar que o que está sendo pedido ali, pelo menos para a biologia, é impossível de se fazer. E o que a gente tem visto em vários trabalhos são listas e listas e mais listas de espécies com índices distintos que às vezes não nos dizem muita coisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco. Você considera realmente esse decreto protetivo? O que você acha disso? E o que você considera como sobrevalorização da biospedologia? Porque a pressão é dos dois lados também. Como, eu vou até reforçar o que eu perguntei para o Jonatas antes, descrever uma espécie não é uma atividade trivial. A gente precisa comparar, comparar, comparar com espécies que estão em diversos museus, às vezes museus fora do Brasil, porque boa parte da nossa forma foi coletada por naturalistas, ainda no século XIX, antes disso. E o material está lá no Museu de Londres, está em Nova York, está no American Museum. E assim, eu não descrevo uma espécie sem comparação. Sem comparação, eu estou criando entidades que podem ser até pior. Eu dizer que uma espécie nova é extremamente temerável. Eu tenho que ter certeza que aquela espécie realmente se trata de uma entidade nova. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que sobrevalorização, eu tenho uma ideia. Eu acho que está tendo uma overestimation, eu acho, de fauna. E aí está se criando esses monstros. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Uma pergunta é mais biológica, mas a outra é essa questão do que você considera. Obrigado. Rapidinho, chefe. Vamos encerrar, Ricardo? Acho que não exploramos demais. Não há, definitivamente, um conceito de patrimônio espelhológico nacional, talvez citando aquilo que, de forma genérica, possamos como tal considerar. As cavidades naturais subterrâneas é o termo adotado pela Constituição e pela legislação regulamentar, com todas as suas variantes, inclusive terminológicas, seriam aquilo que se considera como integrantes do patrimônio espelhológico nacional. Eu me refiro ao patrimônio espelhológico, espelhológico por razões muito óbvias, patrimônio pelo fato de inserir no contexto de domínio direto da União, assim definido constitucionalmente, como também é um patrimônio coletivo. Mais uma vez, Minas Gerais incorporou as cavidades como integrantes do patrimônio cultural e ambiental do Estado, dar obstante serem bens de domínio da União. Mas, verdadeiramente, não há algo que nos conduza a uma conceituação, pelo menos jurídico-normativa, sobre o patrimônio espelhológico nacional. Quanto ao conteúdo, o caráter protetivo do decreto, lembrando que o decreto 6640 de 2008 nem deveria ser aqui mencionado de forma autônoma, já que ele apenas modificou o decreto anterior, que ainda é o texto-base normativo disciplinador da matéria, editado nos ídolos do governo Itamar Franco, decreto 99.556, de 1990. Acho eu que, ao explicitar critérios e formas de compatibilização da manutenção das estruturas cavernícolas com o desenvolvimento de atividades, muitas das quais, dependendo também da valoração da definição do grau de relevância de cada feição, o decreto, ao admitir o desenvolvimento de atividades econômicas no contexto de área de ocorrência de cavidade, de alguma forma, dá, por mais paradoxal que possa parecer, acaba robustecendo os critérios protetivos. Evidentemente, ainda que seja por um conceito de exclusão, exclui-se daquilo que possa ser impactado de forma irreversível ou parcialmente impactável, aquelas cavidades, eu sei das dificuldades inerentes aos critérios de relevância, mas, enfim, aquelas que, de relevância máxima, deverão ser definitivamente preservadas. Uma expressão que sempre eu via nas minhas discussões com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no auge dos conflitos referentes à aplicação do decreto 99.556, na sua redação original, é mais ou menos na linha de que, onde tudo é proibido, nada é proibido. Onde a legislação contempla uma restrição absoluta capaz de robustecer os conflitos de ocupação do território, capaz de inviabilizar o desenvolvimento de atividades econômicas, efetivamente, isso acaba fortalecendo ações, muitas vezes, irregulares de ocupação, de utilização, de supressão de cavidades. Então, a mim parece que o critério protetivo, de alguma forma, decorre da definição clara ou menos complexa, já que clareza ainda não é muito a característica nem do decreto e, sobretudo, da instrução normativa, mas, pelo menos, a definição de critérios mínimos pelos quais se possa, em determinadas circunstâncias, fazer uso econômico, não só do contexto físico da cavidade, como das áreas do seu entorno. Porque, mais uma vez, onde tudo se tem como proibido, na prática, nada é proibido e há um grande incentivo ao desenvolvimento de atividades de forma desordenada e, muitas vezes, clandestina. E a sobrevalorização do conteúdo bioesperológico, talvez eu não seja das pessoas mais abalizadas para falar sobre o tema, mas é aquilo que me ocorre ao, por exemplo, me deparar com situações em que um determinado técnico, uma determinada pessoa do órgão de controle ambiental do Estado de Minas Gerais vem exigir um estudo que os biólogos acabam ficando perplexos pela ausência de um parâmetro de referência ao mínimo para que esse estudo seja realizado, da influência do guano dos urubus sobre a microfauna residente em cavidades. Então, me parece haver, de fato, um excesso de valorização desse tema ante a grande falta de parâmetros científicos e referenciais de estudos, sobretudo na definição de áreas de influência de cavidades. E, principalmente, venho aí vendo a dificuldade que as áreas aí de ação e de vida de morcegos, de quirópteros, vem causando, elastecendo de maneira, aumentando de maneira, às vezes, inconveniente o perímetro da definição da ambiência de entorno das cavidades. Aliás, algo que Minas Gerais também trouxe como legado, em termos de confusão conceitual. Em Minas, hoje, se pratica, além da chamada área de influência sobre o patrimônio espelológico, que é o conceito que decorre, ou pelo menos que advém, desde a resolução 347-2004, como aquilo que vem sendo chamado de perímetro de proteção de cavidade. Então, já não basta a definição de uma área de influência. Alguém criou, inventou, rigorosamente, onde a legislação não prevê, um perímetro protetivo, que é de inflexibilidade de uso absoluta. Além da área de influência, também define-se o perímetro protetivo direto, que não coincide, no mais das vezes, com a área de influência. E isso levando em consideração critérios bioespeinológicos, trazendo problemas de grande magnitude. Minas Gerais, Rinaldo, para concluir, vem acirrando um conflito muito forte. Certamente o Ibram tem acompanhado isso de forma muito atenta. quando os agentes do sistema estadual de meio ambiente passaram a entender que qualquer atividade econômica, seja ela qual for, mais ou menos impactante, mesmo que um laboratório de experimentação científica ou de verificação de qualidade de produto, esteja localizado na área de influência. E mais ainda, dentro daquilo que eles reconhecem como perímetro protetivo, essas atividades, ainda quando implantadas décadas atrás, muito antes das cavidades terem sido descobertas, conhecidas, reveladas por estudos específicos, por mapeamento espelológico, prospecção espelológica, essas atividades têm que ser, hoje, obstadas, embargadas. Isso vem gerando aí uma profusão de autuações, aplicação de embargos. Eu me deparo, hoje, com empresas que operam no mesmo local há exatos 66 anos. As cavidades foram descobertas por exigência de condicionantes e processos de licenciamento ocorridos a partir de 2012. E agora, passados 66 anos, a atividade está lá e, logo, se entende, obstar o seu desenvolvimento, embargar a sua continuidade, uma vez que estaria sobreposta à área de influência e ao perímetro protetivo de cavidade. Ricardo, brilhante, como sempre. Muito obrigado. Eu disse para vocês que advogado não sabe fazer resumo. Vocês achavam que eu estava brincando. O Márcio Filipe sabe... Muito obrigado. Vamos a um café rápido, 10 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.